Ai minha gente, vou te falar viu, tem como colocar no ar, esse anterior Brenda, tem como a gente colocar no ar antes, né? E como, que coisa rapaz, que coisa impressionante, a gente está entrando no ar aqui sem limites comigo, Marcos Savoy, toda a equipe da TVSC e WebTV São Caetano, ponto com ponto BR pra você em toda parte desse mundão, meu Deus, e na TVSC Canal 3 para São Caetano do Sul, é isso aí meus amigos, A coordenação aqui é da Brenda Mineu, adora um bolo, né? Adora, inclusive eu compro bolo todo dia pra Brenda aqui, fica na sua o cabeçudo, eu não apresentei você ainda, ó, a direção do Gustavo Baena, nosso diretor geral, toda turma aqui, né? E tem também a turma dos impossíveis, ó, só vou apresentar a vocês se tiver BG, se tiver o BG dos impossíveis, caso contrário, não irão para o ar a turma do escurinho hoje, hein? Não irá para o ar, tá bom? Bom, sempre está conosco, então, DJ Ed, né? DJ Ed, o Jota, o Juninho, o Ceará, e o doutor Quirino, nosso bebezinho, está de volta, doutor Quirino! Vamos lá, os impossíveis! Som na caixa! Olha eles aí! Impossíveis! Isso! Aê, turma boa! Legal! Toda essa turma aqui faz o Sem Limites ser melhor do que ele é, e caso você não concorde com isso, você precisa passar por um psiquiatra, que é você que tem problema, é isso aí, minha gente! Boa! Minha gente, é o seguinte, ó, nós, nesta semana, né, teremos o feriado, nesta sexta-feira, do Dia da Consciência Negra, né, no dia 20, né, que faz referência à morte do líder, né, dos negros escravos, zumbi dos Palmares, certo? E aí, nós temos toda essa semana também, dedicada aos eventos, né, voltados à consciência negra, ó, a mim isso não diz nada, porque pra mim o tratamento é equânime, totalmente equânime, totalmente sem pretensões de racismo ou discriminação. Mas, infelizmente, no Brasil e no mundo ainda tem, né, um negócio que a gente precisa, né, jogar embaixo do tapete e dar aquela pisada, tá bom? Então, dito isto, vamos lá para a avenida, aliás, para a rodovia Anchieta, né, por quê? Mais uma vez, né, o cronograma, o filme, né, se revela de novo e aí o motorista, com a caçamba aberta, pá, bate e derruba mais uma passarela. Ah, mas é novo isso, é? É, é novo. É na madrugada desta segunda-feira que ocorreu mais uma vez isso. Obviamente, você já deve ter visto isso em todos os noticiários. Então, só pra variar, o Savoy vai modificar um pouquinho a bagaça aqui e dizer o seguinte, se fôssemos um país sério, neste momento o caminhoneiro que estava dirigindo essa caçamba aí, né, que bateu, né, nesta passarela e derrubou a passarela, estaria preso. Mas como nós estamos no Brasil, que é um país de merda, né, para uma justiça igualmente nesta linha, o caminhoneiro, né, passou pelo médico e foi lá ver o estrago que ele tinha feito, ao contrário do outro que bateu do lado contrário, né, ao contrário do outro que bateu do lado contrário, que está gravemente ferido num hospital, porque ele pegou impacto desta passarela caindo, né, na rodovia. O que vai ocorrer com o cara da caçamba que estava trafegando com a caçamba aberta? Nada! Nada, nada, nada como ocorre assim, ó, para aquele que atropela, para aquele que mata com o carro, neste país, não ocorre nada aqui, nada, nada, nada. Não ocorre nada, porque infelizmente nós não temos seriedade para com os crimes de trânsito. E, neste caso aqui, ó, segundo as informações que a gente tem, é que o pessoal da balança, onde ele passou, acionou aqueles alarmes, né, tem uns alarmes ali, né, que são, acende, né, tal. Como era, era madrugada, eu tenho informação aqui, ó, que a Brenda pegou, ó, é, esse caminhão caçamba levantada, derrubou a passarela de pedestres, como vocês estão vendo, por volta das três e meia da manhã. E aí, se acendeu, acenderam aqueles alarmes com um suado, é uma buzina bem forte, e são luzes, né, amarelas, assim que elas acendem, que o caminhoneiro deveria parar, mas o cara não está lá aí, entendeu? Porque eles são donos do mundo, eles são donos do mundo, são gente assim, ó, que não estão nem aí, ó, sabe que não vai dar nada isso aqui, entendeu? Ah, Savoy, mas vão caçar a carteira dele, vai coisa nenhuma, rapaz! Vai caçar a carteira coisa nenhuma, brother! Vai fazer coisa nenhuma, não vai acontecer nada, entendeu? Não vai, é situação dolosa, ele, sabe, assim, ó, não vai dar nada, entendeu? Não vai dar nada. Então, é esse o diferencial que eu queria fazer, que fica todo mundo aí, vocês notaram, hein, turma, hein, escurinho, ó, vocês notaram que fica todo o pessoal assim, não, mas a caçamba estava aberta, estava fechada, ó, fala real, pô, fala real, para quem está nos vendo, o cara de imprensa tem que ser mais aberto, meu, nós temos que, sabe, isso aqui está muito chato, imprensa está muito chato, rádio, TV, jornal está muito chato, fala a verdade para o povo, ó, o povo de São Caetano que está vendo, o povo agora, pela web, TV São Caetano, ponto com, ponto BR, que está vendo, sabe que não vai dar nada isso aí, entendeu? É isso, escrachado mesmo, não vai dar nada, entendeu? Então, ó, cara, é assim, ó, viu, Ed, hoje a pessoa tem que tomar muito cuidado para não ser atropelado, meu brother. Se a pessoa for atropelado, está ferrado, porque ele vai sofrer demais com o atropelamento e não dá nada, não dá nada, nada. Vê lá o Thor Batista lá, nós falamos do cara esses dias aqui, não falamos? Né, o Thor Batista pegou, ó, né, numa rodovia lá, matou um ciclista, pô, né, muito provavelmente devia estar mamado, né, não deu nada, nem exame fizeram no cara. É, um país desse aqui, onde você tem um pouquinho de dinheiro, você é totalmente diferente, é, vou te falar, viu? É, agora, coisas que dão certo, é, ocorrem quando as pessoas, é, que detêm mandato, né, eleitoral, fazem o que o povo está querendo, que precisa fazer e o que o povo está querendo fazer, né? Um desses casos, vou citar novamente, sabe, porque está tendo uma linha cruzada aí, então eu vou citar novamente, ó, Coloca essas fotos aqui, doutor Quirino, pra mim, ó, essa aqui é a frente da... Não é nova delegacia, a pessoa me perguntou se era uma nova delegacia em São Caetano, não é! É a delegacia da Avenida Goiás, a delegacia central de São Caetano do Sul. Agora, o que ocorre aqui é que por muitos, muitos e muitos anos, nessa frente aí, ó, que o senhor está vendo aí, ó, carros podres estavam ali abandonados, né? Porque não tinha ninguém de saco roxo que pedia pra que esses carros aí fossem tirados daí, ó, tudo isso aqui era a frente, lá embaixo, ó, dá pra você ver, posso mostrar aqui, doutor Quirino, ó, vou passar pra dois aqui, ó, pra poder mostrar, ó, nesse prédio aqui, é, anexo bem, bem do lado, foi, é, cedido para o Garra, o Garra de São Caetano do Sul, né, que eles têm. Então, daqui, ó, do INSS pra frente, era todo, um monte... Ô, Ed, você que conhece bem aqui São Caetano, quantos anos, hein, cara? Tô falando! Ó, quantos anos, hein, Ed? A gente passava ali, né, meu amigo? Quantos anos passando, né, Ed? Aquele monte de carro ali. Aí foi o seguinte, obrigado, Ed, daqui a pouco nós vamos falar, hein, do... O Ed vai pilotar as picapes aí de um bailão, hein, meu, é? E esse baile não é na França, hein, né? Porque baile na França tá perigoso pra caramba, você viu lá, né? Então, é aqui em São Caetano, ó. É, daqui a pouco nós falamos, tá, Ed? Ó, então, o vereador doutor Éder Xavier, tem uma foto do Éder aí? Depois nós põe, né? Ó, o vereador doutor Éder Xavier encheu o saco, esse é o termo certo, tá? Encheu o saco da prefeitura com indicação, indicação, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Amanhã a gente põe as indicações aqui, nessa tela aqui do Éder, sabe? Um monte, um monte assim, ó, um bagulho assim, ó, de indicação. Prefeito, manda tirar aquilo ali, vai pegar dengue lá, porque entrava, os carros estavam tudo estourados. Dengue, água, não sei o quê, é feio pra caramba, tal, 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 tal. Bom, aí o prefeito Paulo Pinheiro chamou o Éder lá e falou, Éder, ó, agora nós vamos começar a tirar, nós vamos começar a tirar. E foi retirando, retirando, pra ficar do jeito que está aí, indicação do Éder Xavier, que não fez nada mais que a obrigação dele como vereador de São Caetano. Só que assim, precisa ser insistente, precisa ser insistente, entendeu? Né? Precisa ser insistente, porque pegar, a municipalidade tem que pagar o guincho, arrumar um pátio pra pôr lá, então o Éder ficava pentelhando lá, pentelhando lá, e aí tirou, não ficou legal? Põe a da delegacia de novo aí, doutor querendo, pra nós, põe a da delegacia. Isso, ó, não ficou bonito? Olha aí, ó, que beleza que tá isso, meu, a frente de um distrito ser assim, meu. Né? Tem muita... Ó, mas um monte de gente me abordou perguntando assim, Então é delegacia nova em São Caetano? Não é nova, só que é assim, ó, não tem mais aquele monte de podrão aí na frente, entendeu? Ah, essa foi, mas outros vereadores também fizeram indicação. Tá bom, mas a prefeitura, é, assentiu, né, aceitou as indicações do Éder Xavier. É, se for do outro, do Zé Mané, do tio, do raio que eu parto, eu vou vir aqui e vou falar também, cacete. Só que é assim, meu, sabe, você quer induzir o Savoy a erro aqui, meu? Só que é 35 anos de janela, brother. Entendeu? Então, vamos falar real, meu. Ah, você é puxa-saco do Éder. Ah, puxa-saco do meio do inferno da sua mente, cara. Só puxa-saco, vai se danar, meu. Os caras ficam me enchendo o saco. Então a indicação foi do Éder Xavier e a prefeitura fez a obrigação dela de mandar retirar ali. Ambos fizeram nada mais que sua obrigação, tá bom? Tenho dito ou não? Então, acabou. Tem meu remédio aí pro coração? É, não, é Viagra. É Viagra, eu ponho embaixo da língua a Viagra, tá? Ó, é... Fica na sua. Fica na sua, hein? Ô, Éder. Daqui a pouco eu vou falar da senhora. É, vou te falar, mas... Eu tenho, tenho... Ô, tem um drone aí? Tem o drone aí? Não vem não, ó. Já foi, ó. Vocês viram o último programa no que deu, né? Vocês viram, hein? Vocês viram o último programa no que deu, ó. França foi atacada, acabou a luz por dois dias no ABC. Ventania, deu um perereco. Então, ó, é melhor a gente evitar, hein? Tem o drone aí, só pra eu dar uma faladinha? Tem aquela foto do... Ó, daqui a pouco eu vou contar essa história do drone. Mas, olha, Éder, eu vou te falar. Os caras inventam cada uma, né, meu amigo, hein? Caprano, os caras inventam cada uma, meu amigo. Né? Que é de doer, é de doer, assim, aquela partezinha delicada do homem, sabe? Meu pai do céu. Tá bom? Tira aí, tira aí, tira aí. Ô, Ed, tem a... Já que você colocou a Dilma aí, tem a Dilma cantando um pouquinho? Tem, tem, só um minutinho aí. Ó, eu vou dedicar esse parabéns, parabéns, do parabéns. Vou dedicar esse parabéns. E aí, então, happy birthday to you, happy birthday to you. Ela balança. Happy birthday, happy birthday to you. É que, sabe pra que eu tô dedicando, Ed? Pode ser na dois aqui, que assim a gente fica. O Macir Rubira, cara. O Macir Rubira completa 64 anos hoje, hein? Parabéns, Macir, ó. Com a Dilma, hein? Sendo honrado pela Dilma cantando, hein? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Boa. Vamos fazer intervalo aí, daqui a pouco a gente volta nessa bagaça aqui, que tem muito mais pra falar hoje. Tem até drone pra gente falar. Meu Deus do céu. Até já, hein? Roda aí, turma. Planeta. Atualidade, interatividade, entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia também. A gente se encontra aqui em São Caetano. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. A gente se encontra aqui em São Caetano. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Ai, meu Deus do céu. Boa, estamos de volta aqui, sem limites comigo, Marcos Savoy. Toda a turma da TVSC e WebTV São Caetano. Você pode nos assistir se você mora em São Caetano. Você pode nos assistir também através do seu celular, seu tablet, seu PC, seu notebook. Ou então através do canal 3 da Operadora Net. Aí é na TVSC, na sua televisão. Ou então para você que mora em qualquer ponto desse mundão de meu Deus, você nos acompanha através da web tvsaocaetano.com.br. Hoje eu acertei, hein? Tem dia que eu estou bom. Tem dia que o remédio funciona. Às vezes o remédio funciona. A turma do escurinho está aqui. Está aí, turma? Vem, ô, será? Deixa eu ver, ó. DJ Ed. Ó, Ed. Ô, Ed, que dia que é aquele flashback lá, dia 7? Hein? Pera aí, pô. Eu estou falando com você, cabeção. Ele fica... Não, só fala para mim que dia que é. Dia... Vamos lá. Sábado agora, né? Sábado agora, dia 21, dia 21, a partir das 9 da manhã. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco a gente coloca aí no ar para você. Olha aí, ó. Tá bom? Olha aí, ó. Última festa do ano. Desse ano aqui, né, Ed? Porque depois do ano que vem tem muito mais, tá bom? Ó, as informações é no 2835-0974. O Amazonas Centro 5, que número que é aí que eu não estou conseguindo ver aqui? 553, Centro de São Caetano. É o Ed e o Viola. E dentre as músicas que o Ed vai rodar lá nas picapes, no bolachão, né, Ed? No bolachão. Ó, uma delas é essa aí, ó. Sobe o som, sobe o som. Boa! Legal, hein? Tá bom? Então, ó, você anote aí e para maiores informações, ó, o telefone aí. 2835-0974, DJ Ed, nas picapes, neste sabadão, eu vou! Eu vou! É isso aí! Eu, doutor Quirino, o Ceará, se não beber nada, vai também. Porque o Ceará bebe, ele começa a dar escândalo. Ele começa a querer dançar essas músicas aí, entendeu? É isso aí. Vamos lá, então, turma. Ó, você sabe que a cada dia eu me surpreendo com as papagaiadas que certos políticos fazem, né? Coloca aqui aquele drone, né? Então, agora tá na moda isso aqui, né? Nas festas, né, Ed? Festas, tal, grandes eventos, tal. Os caras põem isso aqui, contanto que a Anatel está até regulamentando agora para o uso e a pilotagem disso aqui. Porque é o seguinte, que nem lá na Avenida Paulista, caiu, né? Um drone pilotado por um jornal aí de São Paulo, né? Ele teve uma falha, né? Ó, o jornal, ó. O jornal teve uma falha, né? Ele teve uma falha em São Paulo. Sacou, né? Qual que é o jornal? E caiu na cabeça lá do militante, lá na manifestação do um milhão lá na Paulista. Tá? Então, por isso que está regulamentando. E agora, a Brenda Mineu, para me provocar, ela pega a informação de que a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, né? Vai utilizar drones, né? Para localizar focos de dengue. Ai, que bonito, hein, Ed? Não é bonito isso? Olha, rapaz. Rapaz, é uma criatividade filha de uma mãe que você não acredita, rapaz, né? É um negocinho impressionante a criatividade dos caras. Então, aí eles vão com o drone lá assim, aí vai lá ver as lagartinhas mexendo. Ó, a lagartinha mexendo. Nossa! A lagartinha mexendo, aí ele fotografa, né? E faz o quê com o drone? Ô, 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 Dade. Ó, sabe uma coisa, ó? Ah, vá para o inferno, vai. Ó, meu amor de Deus. É cada uma que eu vou te falar. Ó, que os prefeitos aqui do ABC não façam uma dessa também, que eu mando a tia lá falar com vocês, hein? Tá bom? Então, é isso aí. Ô, cuidado com o direito de resposta agora. Tira. Tira que agora tem o direito de resposta. Agora tá... Você viu, né? O Cunha lá já tá pedindo o direito de resposta lá, que ele falou que aquele dinheiro lá fora não é dele, não. Não, dá para mim que você... Dá, dá para... Hein, não é, turma, hein? Dá para nós lá, nós aceita! É isso aí, tá joia? Concessionária responsável pelo Rodoanel. Vai inter... Ou está já interditando, né? Vai interditar aí à noite, ô, Brenda? Hoje à noite? Então vai interditar a pista no KM50 do trecho sul do Rodoanel, no sentido Parelheiros, ou seja, para lá, né? Para Bandeirantes, para Regis, né? A partir desta segunda-feira, tá? A intervenção tem um custo estimado aí de um milhão e duzentos mil reais. Sabe por que eles vão interditar a pista aqui à noite, lá, ué? Uau! Sabe por quê, ó? Sabe por quê? Para construir um pedágio. Eles vão construir um pedágio lá na bagaça. Tá bom aqui, assim, ó. É, eles vão construir um pedágio. É, ô, ô, ô. Ó, ó, o direito de resposta, hein? Ó, agora, agora está a dose. A previsão é que as obras sejam concluídas. Ó, pedágio como sai rápido. Viu, Ed? Pedágio sai rapidinho. Para fevereiro já vai ter pedágio lá, já. Você vai, ó, tem pedágio, eles já contratam aquelas moças que ficam lá no pedágio. Põe iluminação, põe tudo, né? É uma rapidez, né? Aí, se fosse para duplicar uma faixa aqui, ficava três anos. Fica uns três anos para duplicar. Ê, meu Deus do céu. Vem, vem. Ela falou lá na reunião dos BRICS lá, né? Que os pais... Ó, ó, essa é boa, essa é boa. Essa é boa, turma. Ela falou na reunião dos BRICS que o Brasil precisa... Precisa... Os países, né, dos BRICS precisam se mirar no Brasil e investir mais. Ter mais infraestrutura, tal. Como se o Brasil tivesse, né, meu? Aí é cada... É cada balé lá, né, meu? É isso aí. Põe a foto dos petroleiros aqui para nós. Os petroleiros, uma parte do pessoal que estava fazendo greve aí da Petrobras, suspendeu a greve lá porque não dá em nada, né, meu? Ó, eu vou dar um aviso aqui para os petroleiros. Já roubaram tudo lá, ó, tio. Já roubaram. O pessoal já acabou com tudo lá, meu. Né? Acabaram com tudo. Antes vocês tinham que lutar contra o desmonte da Petrobras. Pô, agora, né, hein, Ed? Os caras vão lutar agora que está tudo desmontado. Já está tudo escangaiado, como diz lá na minha terra. Pô, que os caras roubaram tudo, meu? Pô, que os caras escangaiaram tudo. Os gafanhotos passaram pela Petrobras assim, ó. Terra arrasada hoje. Hoje a Petrobras é assim, ó. E agora eles estão tentando escangaiar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal também, hein? Né? Estão tentando esses dois também. O Correio também, ó. O Correio, você viu? O Correio também já foi para o vinagre. Aí é engraçado. Depois que escangaia tudo que eles vêm contra o desmonte do sistema Petrobras, não a venda do patrimônio nacional. Vende tudo essa bagaça, meu. Hein? Vende, meu. Vende é melhor. É melhor porque assim ninguém vai, ó. Sabe? Vão roubar menos, meu. Vende tudo. Ó, que nem... Vem aqui um pouquinho que eu vou mudar de assunto, Ceará. Ó, que nem o povo de Santo André, né? Que nos vê nesse momento. Estão passando, hein, Ed? Por um apuro ali desgraçado, Santo André. Né? Com o negócio de água, né? Pessoas colocando duas, três caixas d'água em Santo André. Né? E lá em Santo André é o sistema de água do município de Santo André. É o Semasa. Vende essa porcaria, meu. Vende em troca dos dois bilhões que Santo André deve. Né? Assim, ó. Acaba com esse monte de cargo nomeado no Semasa. Acá minimiza. Tira o problema da prefeitura, da falta de água. Que aí dá pra saber as piãs, não é? Né? Não. Fica lá com o negócio. Fica com esse urubu em cima, lá pousando em cima da prefeitura. Sabe? Tem que vender. Estado mínimo, meu. Estado mínimo. Estado tem que gerir segurança, educação e saúde. O restante, ó. Embora. Embora. Você imagina, Ed, se as estradas do Estado de São Paulo ainda fossem geridas, coordenadas aí pelo DER, pelo DERSA. Lembra, Ed? Pelo DERSA. Meu, um monte de nego mordendo lá, meu. Um monte de funcionário fantasma. Né? Passou pra iniciativa privada. Ah, tem um monte de pedágio. Tem. Como vai construir agora no Rodonel, tem. Mas, sabe, você viaja tranquilo pelo Estado de São Paulo. Aí você vai pelas estradas federais. Aí é uma porcaria. Então, passa tudo pra iniciativa privada e vamos tocar o barco. Então, é isso aí. Ó, deixa eu só falar um negócio aqui que eu fico pé da vida. Eu vou falar, ó. Tem alguma foto dessa bagaça aqui? Dessa notícia? Não. Põe aqui, Ceará, ó. Por favor. Põe aqui, ó. Tô aqui, Ceará, cabeçudo. Vai, ó. Tá aí. Depois, segunda-feira, é dose pro Ceará, hein. Eu que tô tremendo, né? Ó. Ó. Essa notícia aí saiu no jornal ABCD Maior. Então, eu assim, ó. Caraca, meu. Mas, ó. Já pensou se nós temos sete municípios aqui na região do ABC. Se cinco estão recebendo água com chumbinho, nós estamos ferrados. Quase que eu falei. Né? Então, meu amigo, é assim, ó. Temos que tomar cuidado com uma informação dessa, né? Ó. Não tô duvidando do jornal, mas eu vou dar uma apuradinha, tá bom, madame? Né? Eu vou dar uma apuradinha pra depois a gente falar. Porque, é assim, ó. Com tanto tempo que eu tenho, veinho, tô quase aposentando aqui nessa bagaça. Já querendo ir embora. Ninguém mais aguenta o Savoy aqui, né? É. Ninguém aguenta mais, rapaz. E aí, você já começa a dar umas flatulências aqui no ar, né? Tá. Aquele negócio todo. Então, é assim, ó. Eu não posso pegar e falar o negócio. É. Tá. O negócio tá ruim. Tá ruim. Ó. Cinco municípios do ABC recebem água com chumbinho. Ó. Eu vou dar uma apurada. Me desculpe, tá bom? É isso aí. Ó. Daqui a pouco tem programa aí. Perdi toda a bagaça aqui. Achei! Fica na sua, ó, seu... Ó. Daqui a pouco tem Dias Melhores com o doutor Daniel Pastorinha. Seis e meia, né? Hein, torno? Seis e meia, né? Seis e meia. Recebe hoje a advogada Thaís Cecília. Ela vai falar sobre o divórcio. É? Que bom! Ceará! Ceará hoje... Ei, Ceará! Ceará hoje a cobra vai fumar, Cearázinho. Ó aqui, ó. Divórcio. Ih, tipos de regimes, de bens, tal. Isso aqui é pra... Nossa! Doutor querido, isso aqui é pra você, hein, meu? Cé? Ô, querido, não. Você vai casar com comunhão parcial de bens? Total de bens? Como que você pretende enrolar lá, menino? Um beijo! Um beijo! É. Mas hoje todo mundo precisa. Hoje todo mundo precisa. Tá bom? Então daqui a pouquinho, ó, Daniel Pastorinha. Recebe Thaís Cecília, advogada. Pra falar de todos esses temas aqui. Divórcio, os principais times de regimes de bens no Brasil. Tá bom? São Paulo... Ah, já tá completando uma semana aí que a molecada tá fazendo essa mobilização de tomadas de escolas, né? E aí, no momento, já são 14 escolas. Nós temos... Ai? 17 já. Já aumentou pra 17 agora, ó. 17 escolas. E nós temos escolas aqui na região do ABC, né? Ocupadas. No ABC tá tranquilão, viu, meu? Porque a PM não tá entrando na do picolé de chuchu. A PM nem tá lá, assim. Então, os alunos ocupam, vão embora pra casa, voltam, ocupam de novo. E isso, na minha opinião, você sabe que é bom, né? Porque, assim, ó, tem muito pai que agora soube a escola que o aluno tava matriculado. Porque tem uns pais, meu, que os caras nem sabem a escola que o filho tá matriculado, meu. Não é não? Tá, tô te falando, Brenda. Tô te falando, meu. Então, agora, os caras começaram a se tocar. Tá, jóia? Então é isso aí. Ó, uma boa dica aí pra você. É... Quanto tempo falta aí, velho? Tá? Ó, é a última aqui. Exposição Memórias Africanas, que celebra o Dia da Consciência Negra em São Caetano. É... No Espaço Verde Chico Mendes, tá bom? Então, é direto lá. É... Só dá tempo aí dos parabéns aí, minha gente. Dá tempo rapidinho. Para a nossa querida loira, loiraça Letícia Pacoli. Felicidades, Letícia. Parabéns a você. Muitos anos de vida, tá? Não é essa, rapaz? Ó, ô, tira, pô. Essa do picolé, pô. Põe a da loira aí, pô. Aêêêêê... acertou que lindo nosso bebê fofinho letícia felicidades tchau gente obrigado pela audiência pela paciência não não tira foi a letícia pô põe a letícia isso não é loira é ruiva por caramba tchau gente valeu letícia parabéns em queridona valeu tchau gente